Abraço, meu amigo! 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 Alguém tava dando pedrada nele Curudou, eu morri Por isso que eu uso esse perk, mano Fui salvo pelo gongo Ele foi pra ali, rapaz Tá bugado, não tá aparecendo Não tá aparecendo Não fez o barulho Sei lá Esse cara tá onde, mano? Que porra é essa, meu velho? Ah, o cara do Vant É assim que eu quebro a galera de M-Assist agora, meu rei Esse é o melhor método de quebrar a assistência de mira dos caras O cara tava deitadinho só esperando cravar a mira na minha cabeça Tem alguém aqui E aí 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 Cadê o povo, hein, velho? Tem mais ninguém na partida, velho? Só tem vinte e sete. Porra, peguei um troço, mano. Porra do negócio inflável. Que silêncio esquisito, mano. Abraço, meu amigo. Tamo junto. Abraço, meu amigo. Abraço. Abraço. O inimigo marcou você como alvo de caçada Eles não estão mais rastreando você Você desprestou ele O carro está chegando Avança para a zona segura Entrega de armamento aliada a caminho Pram, 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 pram Vixi, mas que porra é essa? Onde é que apareceu tanta gente, rapaz? O carro está por perto Fuga iminente está de sacanagem Está de sacanagem Atenção, tem uma fuga acontecendo Cuidado Cuidado Castigando Avança para a zona segura Faltam 10 Só mais um pouco Cuidado Castigando na sua área Avança para a zona segura Avança para a zona segura Avança para a zona segura Caralho, tem um cara embaixo da água Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que isso Que? Braço Ah, mentira, mano Mentira Olha isso Olha isso, mano GG, vamos lá GG, vamos lá O cara ficou indignado, mano Tomou fundo da M13, meu mano A M13, fumo MP5, fritadeira É o nome dela Nossa, que vitória deliciosa, mano Ghostizada M13 com MP5 Meu Deus Mano, que partida deliciosa, meu velho 10k de dano, mano Eu não tô nem olhando pras kills, né Eu tô olhando pra quase 10k de dano Ficam zoando quando eu falo Warzone Mas vamos lá Warzone 13 de março Hoje nerfs e buffs Para o Warzone Vamos lá Primeira arma Hogar 5, 5, 6 O mesmo quesito que eles vão melhorar Vai ser o estoque senhor da ascensão No multiplayer também Vamos corrigir aqui Agora ele vai te dar a melhor precisão E controle do recuo Hogar O estoque senhor da ascensão melhorado O seu controle do recuo Na fac 5, 5, 6 Também Eles vão melhorar A questão das almofadas Pra te dar mais sprint tática E na Rival 9 Esse focinho também Vai ser substituído pelo Jack BFB Pelo nome e descrições corretas Nas espingardas Vamos ter a Raymaker também Tendo um aumento da propagação mínima do hipfire Nossa No multiplayer foi diferente Foi um buff Aqui ele antigamente O máximo que ele poderia propagar Era 3,5 A abertura era menor Agora o hipfire vai aumentar muito Pra 4,9 graus Na propagação mínima Na máxima Também Pra 6,2 E a postura tática também Subiu de 3 Pra 4,2 O nerf No kit mega lift Na questão do hipfire E no fuzil de precisão O longbow Com kit tirano jack Foi removido o benefício De 30% de hipfire Se atirava de hipfire Era bem preciso 30% foi removido Esse benefício E o aumento do tempo de mira Foi piorado No multiplayer diminuiu o ADS No Warzone Ele aumentou o ADS É bem engraçado E dentro do jogo As mina cluster Agora vão ser necessário Duas mina cluster Pra derrubar um jogador Totalmente blindado Pô, finalmente hein Mas não já eram duas não? Não já eram duas minas Pra matar um cara não? Tipo, as mininhas Que ficam no chão Quando o cluster Quando você joga no chão Ele não cai várias minas Eu acho que já eram duas Não eram pra matar um cara? Eu acho que só uma mina cluster Não matava o cara Mas de qualquer forma Ele tá dizendo aqui Que são duas placas Duas minas pra matar E o jogador sem placa Será derrubado com uma mina Apenas o mina cluster Beleza Os Black Sights Aumentou a taxa de queda Da chave pra 5% Correções de erros e bugs Corrigiam o problema Fazer com que os Bunk Busters Disparassem da posição incorreta Quando estavam em uma plataforma Em movimento E corrigiam o problema Na colisão de Fortuna Skip Que permitiu os jogadores Explorar o mapa E corrigiam o problema De colisão Que tornava o Contador Geiger Inrecuperável Passamos aqui Por um mini patch note Para o Warzone Season 2 Reload E também para os Zombies Em multiplayer Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Muito obrigado por assistir até aqui Fiquem com Deus Valeu Falou